Need for Speed é uma das franquias de jogos de corrida mais famosas e queridas da história e que aqui no Japão teve outro nome, pelo menos no seu início Overdrive, mas esse nome só durou na quinta geração pois depois tudo virou Need for Speed Mas você sabe a história desse game? Como tudo começou? Quais jogos possuem o nome Overdrive? O que esses games tem de especial e único? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Além de um bônus, saber sobre uma curiosidade da série que pouca gente fala Então, bora! A revista de automóveis Road & Track que talvez é a revista especializada em carros mais importante dos Estados Unidos que teve sua primeira publicação em 1947 e que existe até hoje encomendou a Electronic Arts Canadá um jogo para o 3DO Console que estava em evidência na quinta geração de videogames E o conceito do jogo era selecionar alguns carros potentes da época e fazer um comparativo Como quanto tempo determinado carro demora para chegar a tal velocidade, por exemplo Isso tudo com imagens reais desses carros E para isso tiraram várias fotos e filmaram bastante esses carrões Na verdade, era mais uma simulação do que um jogo Nessas gravações, haviam detalhes do painel, de como as marchas eram trocadas, as aparências dos carros, etc Esse primeiro game, lançado por 3DO em 1994 Era mais focado nos aspectos do carro do que no jogo em si Para vocês terem uma ideia, haviam mais de 5 vídeos para cada carro Focado em informações das máquinas Por ser um jogo encomendado, o nome da revista ficou em destaque no game Se chamando Road & Track Presents The Need for Speed Não sei porquê, mas aqui no Japão Todos os jogos lançados de The Need for Speed Na quinta geração, receberam o nome de Overdriving Mas isso acabou na geração seguinte E os jogos lançados na sexta geração Já unificaram os nomes como The Need for Speed E hoje a gente vai focar nos jogos lançados no Japão Com o nome Overdriving Esse game de 3DO é icônico para mim Foi o primeiro game que eu vi desse aparelho Eu fui convidado por uns amigos de escola A ir ver um novo videogame Que havia sido comprado numa locadora Na Avenida Valdemar Carlos Pereira Na Vila Matilde Zona Leste de São Paulo E o primeiro jogo que tinha lá Era Need for Speed Aquele dia nós alugamos quatro horas Cada um de nós pagou uma hora E combinamos com o dono da locadora Que poderíamos trocar entre nós nesse período de tempo Foi sensacional e uma emoção enorme Eu ter esse game hoje que faz parte da minha história Logicamente que aqui ele se chama Road & Track Presents Overdriving Mas tudo bem O jogo do 3DO na capa Mostra as marcas de cada carro do jogo Porsche 911 Ferrari 512 TR Chevrolet Corvette Z1 Dodge Viper RT10 Lamborghini Diablo VT Mazda RX-7 Toyota Supra Turbo E Acura NSX E havia um carro secreto também Inventado pro game O Warrior PTO O manual é todo colorido Num papel sulfite de boa qualidade E o CD é preto e vermelho Você vê que o destaque vai pro nome da revista Road & Track Mais do que pra Overdrive No ano seguinte em 1995 O jogo foi portado pra PC E era praticamente o mesmo game do 3DO E fez um enorme sucesso Começando a dar nome a essa franquia Entre os amantes dos jogos de corrida Em 1996 As versões de Playstation 1 e Saturn Foram lançadas Mas voltadas pro game em si Melhoraram bem a jogabilidade E houve alguns cortes no número de vídeos Mas mesmo assim Tinha uma boa quantidade de vídeos dos carros Algumas animações foram retiradas Como por exemplo Quando se trocava a marcha do carro no 3DO Abriam o pop-up na tela Mostrando a troca dessa marcha Já no Playstation e Saturn Isso foi removido Muitos momentos de simulação Infelizmente foram retirados A versão de Playstation 1 Tem a capa tradicional Que ficou bem famosa no ocidente Com a Ferrari e a Lamborghini correndo O nome Road & Track Presence Overdriving Acrescenta o DX Só pra ficar diferente da original mesmo O manual é colorido E num papel sulfite de melhor gramatura Que a original de 3DO Algo legal é que no rodapé Está escrito Need for Speed É uma marca de propriedade da Electronic Arts O CD simula o contagiro de um carro Obviamente a mídia é preta Vou mostrar pra vocês um item bem interessante O jogo Road & Track Presence Overdriving DX Rally Edition É basicamente o primeiro jogo lançado por Playstation 1 Só que com as pistas no modo Rally Esse modo era habilitado apenas com o código Nessa versão já aparece logo de cara Esse CD não era vendido Pois vocês podem ver que está escrito Not For Sale Ele era distribuído promocionalmente Aí é um privilégio ter um artigo desses Que aparentemente não se encontra em qualquer lugar Agora no Sega Saturn A Electronic Arts fez um contrato com a Nissan E substituiu todos os carros por carros da Nissan E alguns da Datsun Que é uma marca subsidiária da Nissan Os vídeos todos também foram substituídos O jogo tinha uma versão até que vinha com um chaveirinho da empresa A publicidade do jogo era focada no carro clássico da Nissan Skyline GTR PGC 110 Que foi muito popular nos anos 70 aqui no Japão E o nome do game era Nissan Presents Overdriving GTR O manual é colorido num papel sulfite semelhante ao do 3DO Você vê que o game é compatível com esse volante E com o controle redondo do Saturn Mostra os principais carros do game Um manual bem bonito Você vê o saquinho do chaveiro Mas o chaveiro infelizmente não veio E o CD do Saturn é lindão mesmo Tá aí pra você os detalhes do jogo Nissan Presents Overdriving GTR Agora pulando pro ano de 1997 Esse foi o ano do Playstation 1 Até 1996 O Saturn ainda estava bem aqui no Japão Mesmo que no ocidente ele estivesse bem mal das pernas Mas em 1997 não deu pro Saturn segurar E o Playstation 1 dominou o mundo Nesse cenário a Sony queria aquele game Overdriving Com as marcas da Nissan que saiu pro Saturn Só que ele queria melhor E como fazer um jogo melhor? Simples Usar o carro que fazia o maior sucesso no Japão em 1997 E que acabava de ser lançado o seu novo modelo O Nissan Skyline GTR E assim nasce o game Nissan Presents Overdriving Skyline Memorial O manual na capa tem o Skyline GTR de 1997 Esse manual já tem a capa em papel coucher E sulfite na parte interna É uma versão mais moderna daquele manual do Saturn E olha só o que achamos no meio Um panfleto falando exatamente Do próximo lançamento da série Overdriving Que é o Overdriving 2 Lançado em 1997 Que falaremos a seguir Logo após você ver todos os detalhes Da caixa, do CD e do manual Do jogo Nissan Presents Overdriving Skyline Memorial A capa do Overdriving 2 é idêntica A capa do The Need for Speed 2 americano Já a capa europeia era diferente Os jogos são iguais, apenas mudando o idioma O game é bem diferente do primeiro Apesar de ainda ter o modo Showcase Para você ver detalhes dos carros Isso foi deixado bem para trás Já que nesse game A revista Road & Track Já não tinha mais participação nenhuma E o game pegou uma jogabilidade bem mais arcade Há no jogo três modos Um chamado Knockout Onde o último colocado é automaticamente eliminado O single race Que é uma corrida única E o modo torneio Nesse modo O jogador corre todas as pistas do game E quem tiver mais pontos É o campeão O jogo pegou em cheio a galera Os carrões reais já eram demais Só que com a jogabilidade mais arcade Aumentou o público-alvo do game Juntamente com as atualizações dos modelos selecionáveis Outra coisa é que foi o primeiro Need for Speed A ter mudanças de clima Mas eram meio que aleatórias Olha que capricho o CD do game O manual é todo em papel cochê Com 30 páginas e muita informação O desenho do CD é coincidentemente a capa do jogo europeu A mídia é preta logicamente E parece que quase não foi usada Demais né Linda essa versão aqui Eu posso estar enganado Mas na minha experiência Need for Speed 3 Hot Pursuit De 1998 Foi um dos jogos de corrida Que mais fizeram sucesso Entre a minha galera de amigos E creio que pela maioria de vocês também Só por um motivo Rachas e perseguições policiais Aqui no Japão Overdriving 3 Hot Pursuit Tem a capa idêntica a versão ocidental Os modos de jogo São os mesmos do seu antecessor Mas tem o Hot Pursuit Que além dos rachas Temos que fugir da polícia Na versão de PC É possível ser o carro dos policiais Mas o legal mesmo É fugir deles né Fala a verdade Alguns carros são exclusivos da versão de PC E outros exclusivos da versão de Playstation Algo que deixou a galera de boca aberta também Era que poderíamos escolher o clima das corridas Isso dava uma dificuldade a mais Nos contras e nas perseguições Olha que CD legal Logo que abrimos o desenho do manual e do CD Formam a imagem do velocímetro de um carro Olha que massa né O manual também é todo colorido em papel cochê Muitas fotos e informações Manual bem bonito mesmo Até agora o mais bonito da série E o CD nem se fala Obra de arte esse conjunto Game, CD, capa e manual Tá aí Overdriving 3 Ou The Need for Speed 3 no ocidente Aí chegamos a um ano de 1999 Quando é lançado Need for Speed High Stakes E aqui no Japão Overdriving 4 Quem diria na época que seria o último Overdriving Os próximos títulos japoneses já receberiam o nome Need for Speed Sem dúvida Overdriving 4 tinha os gráficos mais bonitos da franquia até então Afinal já estava no fim da vida do Playstation 1 Os modos de luz tinham um brilho nos carros que eu nem imagino como conseguiram fazer isso no Playstation 1 Além de ter danos nos carros Os modos de jogo eram 3 Carreira que foi muito influenciado por Gran Turismo Nesse modo, além de você vencer as corridas Tem que comprar outros carros e fazer melhorias neles Tudo isso feito com o dinheiro que se ganha durante as corridas O modo Hot Pursuit que não pode faltar Afinal, deu origem até uma sub-franquia de Need for Speed E o Single Race Existem modos de corrida também Aí se encaixam o Hide Stakes Que é o subtítulo do game ocidental Que são apenas dois oponentes da mesma classe de carro E o vencedor recebe o carro ao invés de dinheiro O tradicional modo Knockout Em que o último colocado é desclassificado O modo Torneio Que são corridas por pontos E o carro que tiver mais pontos é o vencedor O Pro Cups Que são campeonatos com as marcas específicas O Event Special Que ocorre de vez em quando E são semelhantes aos torneios E o Test Drive Que você seleciona um carro e testa ele ao máximo Overdrive 4 ou Need for Speed High Stakes Foi o primeiro jogo da série a fazer customização nos carros Aliás, isso tudo, como falei, é influenciado por Gran Turismo Que já havia sido lançado em 1997 A capa de Overdrive 4 engana muito Pois parece outro jogo O Skyline está na capa Mas só abrir o manual que vemos as marcas europeias logo de cara Esse game eu não tenho tanta lembrança Mas me parece bem interessante Já que une o melhor que a série apresentou até então E ainda colocou elementos de outra franquia de sucesso Um bônus pra você No Playstation 1 Aí no ocidente Teve uma, entre aspas, continuação de Need for Speed E daqui a pouco vocês vão entender essas aspas Que é o jogo Need for Speed Need for Speed, V-Rally e V-Rally 2 Só que na Europa Esse game se chamava somente V-Rally Esse game foi produzido pela Infogrames E teve distribuição no ocidente Pela Electronic Arts Aí ela resolveu incluir o nome Need for Speed Pra sei lá, vender mais talvez Aí muita gente diz que esse game Nada tem a ver com a série Need for Speed E com razão Não tem mesmo E agora você sabe o porquê Mas tem outra coisa muito doida Quando esse game chegou ao Dreamcast Ele foi distribuído pela Infogrames E produzido pela Eden Games E não tinha participação nenhuma da Electronic Arts Por isso não poderia usar o nome Need for Speed Mas a Eden Games Tinha os direitos de outra franquia de jogos de corrida Muito famosa e mais antiga até que Need for Speed Que é a franquia Test Drive Franquia essa que é dos anos 80 Pois bem, no Dreamcast O mesmo jogo se chama Test Drive V-Rally Que coisa de maluco né? Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Você sabia que Need for Speed se chamava Overdrive aqui no Japão? E outra coisa Quais as suas lembranças com Need for Speed? Estou muito curioso Me fala aí nos comentários Ah, e não se esquece Me segue lá no Twitter e no Instagram Arroba Vitori Sui Que eu vou postar fotos mais detalhadas Dos jogos Need for Speed ou Overdrive Lá no Instagram Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram e no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais